Falando que tava abusando, o cão-guia tá trabalhando x horas por dia e... Cara, o cara abriu um inquérito. Ah, para. Cara, o relacionamento cão-guia e usuário de cão-guia é algo único, tá? Eu vou te falar que é mais além ainda do que... Não desmerecendo, não dizendo que não é um relacionamento forte de um ser, um ser humano com um cão normal. Que já é um puta relacionamento. É uma parada, cara, incrível. Mas o relacionamento cão-guia e usuário de cão-guia, ele vai mais além. Porque o usuário, ele depende do cão. O cão tá ali pra guiar ele, tá ali pra servir. E você tá ali pra servir o teu cão. Cara, o mais esquisito é que várias pessoas às vezes... Pô, tadinho do cão, tá ali com arreio, não sei o quê. Cara, as pessoas não sabem de nada, não tem ideia o quanto o cão tá amarradão ali, entendeu? Tadinho do cão que não é cão-guia. É, verdade. Porque ele não viaja, ele tem que ficar em casa, ele não pode entrar no avião, ele não pode entrar no hotel, ele não pode entrar no restaurante, ele não pode ir num parque de diversão, ele não pode fazer nada. Então, dá mais pena, entre aspas, desses cães, por mais que tenha uma vida maravilhosa, do que dos cães... Eu tô falando isso porque tem essa crença, né? Tinha um, porra, um idiota aí, ele é arquiteto de Santa Catarina, o cara fez a questão de fazer uma... Eu queria muito lembrar o nome dele agora pra falar. Ah, se a gente lembrar, a gente fala. Putz, cara, se alguém dá um Google aí que o cara fez um barulho... Bota imbecil com cachorro, sei lá, alguma coisa assim mesmo. É, cara, porra, é um jornalista aqui do Sul, ele denunciou vários cegos que tinham cão-guia, porque falando que tava abusando, o cão-guia tá trabalhando X horas por dia e... Cara, o cara abriu um inquérito... Ah, para. Não, a parada assim... Cara, eu queria muito lembrar o nome do cara agora. Ele quis abrir um inquérito e entender que o cachorro tava infeliz com o trabalho dele. Sim, que o trabalho de cão-guia... Era um trabalho abusivo, isso que ele queria entregar pra sociedade, entendeu? Que o trabalho de cão-guia era um trabalho extremamente abusivo e que os usuários de cão-guia tinham que ser punidos, tá? Eu não lembro o nome dele, eu não sei se é Luiz ou alguma coisa, mas é um jornalista conhecido. Ele é cego? Não, ele não é cego. É o tipo de coisa de pessoas querendo... Se alguém dá um Google aí, jornalista fala mal do trabalho, fala que cão-guia são... Nós vamos dar um Google. Se alguém tiver assistido e souber... Não sei se é de Floripa, eu acho que é de Floripa, alguém vai falar o nome do cara aqui. É, bota nos comentários pra gente poder ofender ele. Então, por que eu tô falando isso? Não tô falando que os cachorros que não são cão-guia não são felizes, pelo contrário, são super felizes, cara. Cachorro é algo... Eles têm muita felicidade. Mas eu tô falando isso pra mostrar que o cachorro que é cão-guia, ele é privilegiado, que ele vai estar com o seu dono ali, tudo quanto é lugar. A Serena já viajou comigo pra Portugal, Chile, Califórnia, Havaí, Las Vegas, já foi comigo pra tudo quanto é lugar. Então, ela tem esse privilégio. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!